Uma boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma live maromba, lembrando que este programa é patrocinado pela Growth Suplementos, é patrocinado pela Copenutri e traz para vocês informações dos mais variados tipos decorrentes no mercado de suplementação. E hoje nós temos um assunto bem sério para falar com vocês, que é sobre resultado de um laudo que eu mandei fazer e eu já vou abrir o assunto, já vou abrir o programa, já vou abrir essa live maromba, o programa live maromba, falando justamente sobre isso. Eu sempre falo para os consumidores tomarem cuidado, se informarem sobre produtos que vocês compram para fazer a sua suplementação. Ter referência da marca, procurar as referências de uma marca que você não conhece, saber se essa marca possivelmente tem laudo ou não, comprar em locais que você confia, geralmente você tem uma loja que você confia a compra dos seus suplementos, você tem uma pessoa fixa que te atende. Então ficaria interessante você trocar mais ideia, conversar bem com o responsável das lojas que você atualiza essas compras, para você não ter surpresas desagradáveis. Se informar nas redes sociais, se informar através de Instagram, de Google, referências de marcas novas, porque infelizmente no Brasil, infelizmente não. É bom, nós temos mais de 800 marcas de suplementos no Brasil, essa é a realidade. E nós temos marcas tão boas quanto as marcas que são utilizadas hoje de referência. Nós temos marcas de suplementos que não são tão conhecidas, mas trabalham com uma qualidade absurda, tanto no que se refere a matéria-prima, quanto a questão de saborização, de aromas, que se tem hoje no mercado. Mas o que me chamou a atenção dessa marca foi que não é de hoje que vários consumidores vêm me procurando, perguntando se eu conhecia a marca, que eles tinham comprado numa rede farmacêutica, que ganharam de amigos, que ganhou da namorada, que ganhou do namorado. Mas o que chama a atenção é que a maioria das pessoas que adquiriram esse produto reclamavam de um forte desconforto estomacal, abdominal, alguns casos relatando diarreia, e o preço, pote bonito, R$ 99,00 no pote. Quando você encontra uma whey que fala que tem, na dose, 24 gramas de proteína, na dose de 30, tem 24 gramas de proteína, afirmando ser uma WPC 80, e você encontra esse produto sendo vendido em uma rede fármaco por R$ 99,00, a pessoa bem informada, a pessoa que tem um conhecimento bom no mercado, ela já vai desconfiar, ela vai ficar com o pé atrás. Mas, presta atenção, presta atenção nessas imagens aqui. Flash, joga para mim a imagem do produto. Esse produto aqui é o produto que eu estava me referindo, que eu estava falando aqui agora para vocês, é a Whey Top Labs, Whey Concentrada. Vocês podem ver que na apresentação do produto, fala que é uma 100% Whey, que tem zero glúten, right quality, proteína, quantidade de proteína, 24 gramas, BCAA, 5.4 gramas, provavelmente e obviamente tem vários sabores, chocolate, morango, baunilha. Pode passar a flash à próxima imagem do produto. Aí, como vocês podem ver aí agora, a informação nutricional do produto, fala que na dose de 30 gramas, você tem 24 gramas de proteína, na dose de 30, e apenas 5.1 gramas de carbo. Ou seja, basicamente 5 gramas de carbo. Se realmente tivesse, se essa informação estivesse correta, seria um produto top, um excelente produto, inclusive até com sódio baixo, 90 miligramas. E ainda lembrando que pelas normas da Anvisa, a Anvisa permite que você tenha uma variação de mais ou menos 20%. Então, se esse produto, para ele estar dentro das normas da Anvisa, ele pode apresentar, no que ele informa ali, até 20% de variação, tanto para mais, quanto para menos. A partir do momento que se ultrapassa os 20%, é um produto que está considerado irregular. Fui tirar algumas informações sobre a marca. Coloca o Instagram da marca para mim, por favor. Está aí o Instagram da marca, Top Lab Suplementos. O complemento prêmio de sua alimentação, a marca de suplementação parceira do Canal Pharma. Não é novidade, para muita gente, que as marcas de suplemento estão migrando, estão migrando para grandes varejistas, que são, no caso, as redes Pharma, os grandes varejistas, super e hipermercados, as grandes redes de supermercados hoje no Brasil, também estão atuando como uma venda de suplementação forte no mercado. E, ao que tudo indica, pelo que eu estou sabendo, vocês vão, em breve, começar a encontrar suplementos também disponibilizados em conveniências, bebidas UHT proteicas, em shakes, em lojas de conveniência, provavelmente, muito em breve, você vai poder comprar doses únicas, vai poder comprar whey protein, barra de proteína, nas lojas de conveniência. Isso é algo que está expandindo, faz parte do mercado e todo mundo, todo mundo deve saber. Porém, eu faço aqui um alerta para as redes, para o Canal Pharma, que vocês tomem cuidado quando vocês forem colocar marcas que não têm muita expressividade no mercado, marcas que não são tão conhecidas. Isso serve também para o consumidor, porque o consumidor de suplementos, a maioria é leigo. E a maioria fala assim, ah, mas eu não conheço essa marca. Você é leigo, amigo. Eu também sou leigo no assunto, sabe por quê? Porque nós temos mais de 800 marcas de suplementos no Brasil. Não dá para conhecer todas as marcas. E você ficar se baseando em meia dúzia ou uma dúzia de marcas que você conhece, porque são famosinhas, é ridículo. Você está menosprezando um mercado que fatura bilhões por ano, sem saber de dezenas de opções que têm uma qualidade igual ou melhor do que marcas conhecidas. E, às vezes, até um preço, uma diferença, um percentual baixo, mas tem, às vezes, até um preço melhor do que os produtos conhecidos e colocados à venda no mercado nacional. Mas não é o caso desse produto em específico. E eu gostaria de deixar claro para os responsáveis da Top Labs, para o jurídico da Top Labs, que esse canal está aberto à resposta de vocês. Se vocês quiserem emitir uma nota, quiserem vir aqui no programa, enfim, eu estou deixando um espaço aberto para vocês responderem. Bom, eu peguei o produto de vocês e eu mandei para análise. Eu confesso que há muitos anos eu não vi um resultado como esse. Eu só vou colocar o resultado, o laboratório que foi feito. Fiz um corte ali em cima, porque tem dados pessoais, dados cadastrais meus disponíveis. O que interessa aqui é o laudo laboratorial. Lembrando que eu tenho um laudo completo. Eu tenho prova, contraprova, nota fiscal. Foi seguido um protocolo para fazer essa análise. Eu mandei um pote para análise e tem mais dois resguardados para contraprova. Para se por acaso houver alguma ação judicial, eu posso disponibilizar essas contraprovas para a justiça fazer uma perícia, para ver se não houve nem qualquer tipo de irregularidade. Assim como também vou disponibilizar os laudos na íntegra, também para a justiça. E caso haja o pedido formal da Top Labs. Porque esse laudo não tem nada a ver com a Benutre. Eu estou fazendo por mim, Félix Bonfim. Assim como eu vou fazer outros laudos de marcas que me chamam a atenção e que os consumidores estão me procurando, informando situações que não são normais no consumo de determinados suplementos. Flash, vamos para o laudo. Mostra o laudo aí para mim, para você ver. Bom, gente, esse aqui é o resultado do laudo, como vocês podem ver. Foi analisado a questão de carboidrato, um laudo simples de carboidrato. Nem foi feito de aminograma completo. Foi feito carboidrato, umidade e proteína, basicamente. Carboidrato e proteína, basicamente. Essa é a famosa metodologia de Kildon. Bom, vamos lá. O resultado, o produto, vocês lembram que na dose de 30, informava ter 24 gramas de proteína. O resultado foi que na dose de 100 gramas, o produto contém 70 e... Deixa eu ver aqui que eu estou sem óculos. Eu acredito que vocês possam ver melhor do que eu. 78,61 gramas de carboidrato, na dose de 100. Ou seja, o produto tem quase 80% de carboidrato. Tem 2,46 de umidade e, pasmem, tem 1,83 de proteína em 100 gramas. 1,83 de proteína na dose de 100 gramas. Não chega a ter nem 2 gramas de proteína na dose de 100 gramas. Agora, você imagina que você está tomando na dose de 30 gramas, seja então puro carboidrato. Aí, muita gente me pergunta, mas Félix, mas o que tem no restante desse produto? É gordura? Não sei. Teria que se fazer um novo laudo para eu descobrir o que é que tem ali dentro. E é um laudo bem mais caro, porque daí o laboratório tem que providenciar análises para descartar todas as possibilidades do que é que pode ter sido adicionado ali dentro. Deixa eu tomar o meu cafezinho aqui, só um minuto. Cafezinho, muito bom. Bom, gente, isso é um detalhe, tá? Proteína foi realizada no laboratório na base seca. O laboratório utilizado, pode subir, flash. O laboratório utilizado foi o GMO, tá? Um dos laboratórios que eu costumo fazer análise, são vários, né? Vários laboratórios que nós utilizamos, mas o GMO foi utilizado para essa análise específica. Lembrando que eu vou estar fazendo outras análises também, de suplementos aí que o pessoal vem me pedindo para fazer. Não dá para jogar tudo na Abenutri, porque a Abenutri, ela segue um protocolo, tem um limite de análises a serem feitas, os produtos escolhidos, existem reuniões para se determinar isso. Então, não dá para mim atender a todos os pedidos. Mas sempre que puder, eu vou estar fazendo essas análises de cunho próprio, como eu sempre fiz. Óbvio, eu voltei a fazer essa análise aí só para ter uma noção. Falei, não, vou fazer uma análise simples de metodologia de Quilno. E tive essa surpresa. Surpresa extremamente desagradável. Mais uma vez, a Top Labs, ela está irregular perante as determinações da Anvisa, tá? E pelo laudo que eu apresentei, o espaço está aberto para vocês. Lembrando que eu tenho prova, contraprova, nota fiscal. Me coloco à disposição do Departamento Jurídico. Me coloco à disposição da Justiça, caso tenha que ser feita alguma perícia judicial nas contraprovas. E no próprio laboratório, estou totalmente à disposição de vocês. Ok? Referente aí a alguns assuntos da semana, a gente vai dar uma pincelada de forma rápida, tá? Eu não gosto de ficar tomando o tempo de vocês de forma desnecessária. Bom, referente aí aos grandes influenciadores, atletas, que estão divulgando os famosos joguinhos online, né? Os jogos online, cassino online e outros nomes, tigrinho e por aí vai. Eu não vou falar de uma pessoa em específico, porque seria muito limitado. Eu vou falar num geral. Todo mundo sabe, todo mundo tem um conceito no Brasil. O que que isso vem causando esses jogos desde quando foram liberados? A legalização desses jogos aqui, dessas casas eletrônicas de apostas. E existem grandes nomes envolvidos na divulgação desses jogos, dessas apostas eletrônicas. Tigrinhos, cassinos online da vida. Nomes famosos do futebol internacional. Influenciadores que se diziam totalmente contra, porque o avô perdeu tudo no jogo e de repente hoje mudou a ideia. Eu não vou falar que esses caras são hipócritas, eu não vou falar que esses caras são falsos, que as máscaras caem. Porque isso já é óbvio. Mas o que é interessante a gente refletir é que a pessoa, por mais dinheiro que ela tenha, por mais milionária que ela seja, ela sempre vai querer mais dinheiro. E infelizmente, algumas dessas pessoas querem mais dinheiro independente da forma que vai vir para o bolso dela. Seja através do vício do jogo, seja através de uma família que pode ser destruída devido ao vício do jogo. Inclusive algumas pessoas que divulgam, tem exemplos na sua própria família que foi destruída por causa do vício do jogo e divulgam o vício do jogo. Mas isso está se tornando uma febre. Não são só influenciadores, não são só youtubers, são atletas de renome nacional e internacional divulgando, perdão a palavra, essa merda. Infelizmente, existem pessoas que apoiam, que é inacreditável, mas vivemos em uma democracia que a gente tem que respeitar. Bom, essa é a minha opinião. Referente ao último acontecimento aí, de os comentários que foram feitos aí num determinado podcast do Rodolfo Marins, junto com o Pobre Louco, fazendo uma utopia sobre a minha pessoa, falando sobre luta, principalmente o Pobre Louco, que a gente sabe que é um palhaço de circo, né? Porque eu vejo o Pobre Louco como um palhaço no meio do picadeiro, né? Ele vive disso. Ridículo, mas o cara se especializou nisso. Legal pra ele. Eu o chamo de Pobre Corno porque o Pobre Louco, ele foi a primeira pessoa que eu conheci, nesse meio maromba, né? Que sente orgulho de ser chamado de corno. Que expôs relacionamento pessoal e íntimo dele pro Brasil inteiro, dizendo que ele foi corno. Então, assim, eu, infelizmente, não tenho essa mentalidade tão evoluída, né? Pra ver um homem falar que tem orgulho em ser corno, pra ver um homem expor a sua intimidade, né? Expor a sua vida privada aos quatro cantos do Brasil, dizendo que é corno. Então, por isso, eu chamo de Pobre Corno, né? Conhecido como Pobre Louco, pra mim é Pobre Louco e Corno. Acho que não tem mal algum, já que ele sente tanto orgulho nisso. E pra facilitar o que eu falei ontem e o que foi replicado aí em vários canais de corte, né? Vários canais de corte replicaram o que foi falado da minha pessoa e a resposta que eu dei. Pra facilitar, eu não vou mudar o que eu falei, não. Eu vou facilitar pra eles aceitarem. A gente pode lutar, né? Que eu tinha proposto sem luvas, sem proteção. Então, pra facilitar pra vocês, a gente pode lutar nas regras do MMA. Se o pessoal, principalmente o Pobre Louco, né? Que se... Que se... Vangloria das suas últimas vitórias, né? Ele é um lutador, né? É um boxeador profissional, deve conhecer muito de artes marciais. Eu gostaria de conhecer um pouco o conhecimento do Pobre Louco nas artes marciais. Até mesmo do Marins. Numa utopia, né? Como vocês falaram. Ali numa brincadeirinha. Nas regras do MMA, então. Já que as minhas foram muito fortes pra vocês e pra... E pros enzos aí que participam dos canais de corte, né? A gente pode lutar nas regras do MMA. E se vocês não quiserem, porque eu... Eu topo lutar por um real. Todo mundo... O ganhador ganha um real. O perdedor não ganha nada. Mas, como eu sei que vocês querem é isso aqui, Eu vou facilitar pra vocês. A gente luta nas normas do MMA E coloca o gorgonoide pra organizar tudo. Porque ele falou uns negócios lá que é interessante. Por mim, eu lutaria por um real. Quem ganha leva um real. Quem perde não leva nada. Mas aí vocês não aceitam, né? Vocês não vão querer aceitar. Então a gente luta nas normas do MMA. E o gorgonoide organiza tudo da forma que ele falou lá Em questão de PIP e VIL, valores, porcentagens, comissões. Fica bom assim pra vocês? Se ficar bom pra vocês aqui, eu tô aqui na minha utopia. Porque, afinal de contas, isso que eu tô falando, gente, é uma utopia. Como se todo mundo fosse otário. Gente, eu acho que eu já passei informação suficiente de hoje. Lembrando que os laudos da Benutra, os novos laudos da Benutra, vão ficar prontos mês que vem. Eu não tenho a data definida ainda. Mas são dezenas de creatinas que serão analisadas. E depois nós também estaremos fazendo reuniões pra decidir quais outros produtos, outros suplementos, serão analisados pra que o consumidor, o lojista, os distribuidores, tenham conhecimento do que realmente é regular e não é regular para que evitem dissabores, para que evitem dores de cabeça, como foi o caso que nós expomos aqui hoje. Gente, um abraço enorme pra vocês. Pobre louco, um beijo no seu chifre. E a gente volta semana que vem. E a gente volta semana que vem.